Um dia ela voltou à casa e sonriou de uma forma diferente Não me abraçou, nem me abraçou, digo como está simplesmente E percebi em sua rostra uma tristeza sem fim Quando ela chegou mais perto de mim Foi direto para o quarto e se dormiu como se eu não existisse Desse seu rostro buscando resposta e não consegui que me respondesse Ah, eu pensei, talvez se tenha enojado comigo Quando se desperte falaremos, melhor me quedo tranquilo Mas essa noite fria não consegui dormir Segui pensando sem compreender Ela voltou à casa um tanto diferente E a razão procurei conhecer Al dia seguinte, quando se despertou Quiso então conversar Falou de coisas de nossa vida E de repente começou a chorar E confesou Que deu passos equivocados Por isso senti a vergonha de viver ao meu lado Eu me abenço Eu me abenço E me abenço E me abenço E me abenço E me abenço Olvidar tudo O que aconteceu Se foi E me abenço E me abenço E nunca mais voltou E nosso amor 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 E nosso amor